Eu ali ajudando, aquele pedreiro, porque a gente não tinha condições de pagar um ajudante para estar nos ajudando ali. Mas o Senhor naquele dia me deu força para estar ali sendo um ajudante daquele pedreiro. E daquele momento, quando eu sentei na minha sala e eu olhei cada tijolo, cada tijolo que eu olhei, o Senhor estava falando para mim, Minha filha, sabe esse tijolo que eu estou colocando e esse cimento que eu estou colocando? Cada degrau que vai subindo, vai tampando as brechas na tua vida e na vida da tua família. Irmão, quando eu sentei ali naquele lugar, o pedreiro olhou para mim e começou a glorificar, e ele não é o congérico. E ali, o pai Cholimeira, cavando o sapato, Estou no tempo todo com a gente ali, o irmão Luís, o irmão Adriano, e o tempo todo eles com a gente ali naquele lugar. E eu sentada o tempo todo ali, o Senhor falando, Minha filha, é eu tampando a brecha, eu estou cercando o seu lar, é eu que estou cercando o muro, é eu que estou levantando o muro naquele lugar, para mostrar que eu sou Deus na tua vida, na vida da tua parentela. E desde o momento que eu sentava ali, eu começava a rir sozinha comigo, e o pedreiro olhava para mim e falava assim, Meu Deus, você é tão nova, carregando um balde de cimento é pesado. Aí eu falei para ele assim, mas é minha casa. Foi a casa que o Senhor me deu. E eu creio que Deus nesta manhã está me dando força. E eu ali acordava, seis horas da manhã, saia de Santíssimo para ir para a Morete, para poder ajudar aquele pedreiro a fazer massa, carregar balde de cimento. Isso não é vergonha não, irmão. Muitas vezes eu achava que era vergonha. Eu ficava ali com o saião, e o povo passava e falava, como é que você deixa a sua esposa fazer concreto? Eu aprendi, se hoje você precisar de uma ajudante, pode me chamar, irmão, que eu estou junto contigo. E se você não quiser me chamar, mas pode chamar o verdadeiro adorador, porque ele me dá força. Ele que é a toda honra e toda glória do Senhor. E em todo momento, quando a gente fazia aquela obra na nossa casa, e eu falava assim para o meu esposo, Deus é maravilhoso. Irmão, eu pensava que ia acordar no outro dia. O pastor Limeira acordava a gente quatro horas da manhã, para poder despertar o Albertinho, para poder trabalhar no outro dia. E eu glorifico a Deus, esse homem maravilhoso que ele foi na nossa vida, naquele lugar. Irmão, pela idade que ele tem, as sapatas que ele cavou no nosso terreno. E eu falava assim, meu Deus, o pastor Limeira não vai aguentar, pela idade dele. Mas todos que passavam ali na rua, paravam para falar para o pastor Limeira, eu falei assim, meu Deus, é ótimo que a obra não vai aguentar. E eu falava assim, Senhor, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, porque o Senhor me deu força. E no outro dia, quando eu acordava, irmão, não acordava com dor nenhuma. E eu acordava com mais disposição, para poder ajudar aquele pedreiro. E cada dia mais, eu levantava de manhã para ajudar aquele pedreiro. Muitas das vezes, é a gente que faz o café, é a gente que faz o almoço para poder estar para o pedreiro. O pedreiro fazia o café, e fazia o almoço para poder me dar, e dar a vida da pessoa inteira, para estar nos ajudando ali. E eu glorifico esse Deus, porque ele é maravilhoso em nossas vidas. Não sei o que você está passando, ou o que você esteja passando, mas glorifica esse Deus, porque no meio da tua tempestade, Deus vai se levantar, e vai falar para você, minha filha, eu estou contigo, sou eu que estou contigo nas madrugadas, no teu detalhe do levantar. E eu falava assim, meu Deus, quem me vinha daquele lugar como uma patricinha, de salto alto, maquiagem, toda montada, e hoje eles passam e falam assim, nossa, nunca pensei que você iria descer do salto, ia botar a mão no enxado, ia fazer a massa. Eu falei assim, não, é para mostrar para cada um de nós, que sem Deus a gente não somos nada, porque quem me apaixonou naquele lugar, foi o Senhor, Senhor Jesus. E eu glorifico o nome do Senhor Jesus, porque ele é fiel em nossas vidas. Amém, irmão? Glória!